Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu, Sadiozinha, você está no canal Cantinho da Cozinha, Dicas e Receitas. Voltei aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma receitinha rapidinho, porém deliciosa. Vou fazer umas bolachinhas. Uma delícia, muito rápida, fácil de fazer, para aquele cafezinho da manhã, lanchinho da tarde. É uma delícia. Bora lá então preparar essa bolachinha. Então para fazer essa bolachinha eu vou estar precisando de, vou estar usando aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Quase uma xícara cheia de açúcar, está vendo? Uma colher de margarina ou manteiga, estou usando margarina. Uma colher de sopa. Meia xícara de leite. Dois ovos. E uma colher de sopa de fermento químico, fermento de pó para bolo. Então primeiro eu vou estar colocando aqui, ó, os ovos. Uma colher de margarina. Uma colher de margarina. Agora eu vou misturar aqui bem a margarina e os ovos. A margarina está na temperatura ambiente, está bom? Eu vou colocar açúcar agora. Quase uma xícara de açúcar. Achei que eu estou usando 200 ml. Estou usando açúcar refinado, mas pode ser o demerara, pode ser o pisau. Então, nós vamos misturar bem aqui os ovos com a margarina e o açúcar. Aqui eu estou utilizando um colherzinho de pau, é bem melhor. É bem mais fio. Está batendo aqui. Aqui, ó, está vendo? Já formou esse cremezinho? Agora eu vou adicionar meia xícara de leite. O leite também está a temperatura ambiente. Agora eu vou misturar aqui. Bom, aí, você misturou. Agora eu vou estar acrescentando a quarenta e três. Não vou colocar tudo uma vez, não. Vou... Vou estar colocando aos poucos, tá bom? Agora eu vou estar acrescentando aqui. Misturando aqui bem. Agora eu vou estar colocando mais um pouco da farinha. Bom, já coloquei o restante da farinha. Agora eu vou misturar bem aqui. Por enquanto que colher. Depois vai ter que colocar a mão na massa mesmo. Agora eu vou estar acrescentando aqui uma colher de fermento e pão. Uma colher de sorvete bem cheia. Tá vendo? Agora aqui vai ser a mão na massa mesmo. Não tem de outro jeito. Mas minha mão está limpinha, bem higienizada. Agora eu vou amassar bem aqui. Aqui você vai amassar até desgrudar da mão. Às vezes se você sentir assim que está um pouquinho mole a massa, pode acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo. Porque às vezes depende, né? da farinha de trigo. Bom, meus queridos, como ainda está pregando assim na mão, eu vou estar acrescentando aqui mais um pouquinho, mais uma colherzinha de sopa de farinha de trigo, tá? É igual eu falei. Você vai vendo aí. Tá vendo aí. Tá vendo aí. Bom, meus queridos, aqui já está prontinho, tá vendo? Não está grudando mais na minha mão, nem na bacia. Esse aqui é o ponto, ó. É o ponto exato. Agora vão estar enrolando. Aqui eu já tenho uma forma aqui. Eu untei ela com margarina e corvilhei. Só no fundo. Bom, agora eu já vou enrolar as bolachinhas. Eu vou fazê-las em forma de biscoitinho, mas você pode estar fazendo assim, ó. Achatar elas com galfinho. Tá vendo? E, ó. Ou pode também estar fazendo assim. E fazer assim com a faquinha. Aí você usa a criatividade sua aí, tá bom? Só que eu vou estar fazendo assim. Forminha de biscoitinho. Tem que pôr aqui um espaço mais ou menos de um dedo na outra, pra não agarrar uma na outra. Bom, querido, aqui eu já enrolei a nossa bolachinha. Enrolei em forma de biscoitinho. Agora eu vou estar levando no forno, mais ou menos por 30 minutos. Meu forno é bem potente e depois eu falo o tempo exato que ficou, mas ela assa assim bem rapidinho, tá bom? Bom, querido, aqui a bolachinha já ficou prontinha. Tá vendo? Ficou até douradinha. É, eu levei no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutinhos. Não vai meia hora, ela assa muito rápido mesmo, muito rápido. Então você pode estar levando aí no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos, tá bom? É, rendeu aqui 23, mas ela rende até de 35 a 40, depende do tamanho que você fizer. Lá no meu trabalho, assim, eu faço bem miudinha, que a minha patroa gosta muito miudinha, pequenininha. Aí ela rende de 35 a 40 bolachinha, tá bom? É porque aqui eu fiz maiorzinho um pouco. Então tá. Vamos, querido, então tá aqui prontinha a nossa bolachinha. Olha aqui, olha aqui que maciez, olha aí. Ó, tá vendo? Muito simples de fazer, fácil, pouco ingrediente, né? Aça rapidinho, gasta pouco gás e é deliciosa. Então pode fazer, você vai adorar, olha, chega de esmancha, ó. Tá vendo? Ó, que maravilha. Hum, não vou comer que tá um pouquinho quente. Vamos, querido, então. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha simples, foi essa bolachinha. E quero agradecer a todos os inscritos do canal, aqueles que estão inscritos, os novos que estão chegando. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Tô muito feliz, feliz mesmo e minha gratidão sempre. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!